Você já se sentiu um pouco deslocado por não ter muitos amigos ao seu redor? No mundo das redes sociais, onde a quantidade de contatos parece ser um sinal de sucesso social, ter um círculo pequeno pode parecer estranho. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ter poucos amigos pode ser algo muito especial. Quando olhamos mais de perto, percebemos que as pessoas com poucos amigos frequentemente têm características que as tornam únicas. Em vez de se sentirem pressionadas a se encaixar em grupos grandes, elas se concentram no que realmente importa e cultivam relacionamentos que valem a pena. Se você já se perguntou por que algumas pessoas preferem um círculo social pequeno, ou se você mesmo é uma dessas pessoas, fica comigo. Vou compartilhar cinco razões poderosas que mostram que ter poucos amigos é uma escolha inteligente e valiosa. O primeiro motivo pelo qual uma pessoa tem poucos amigos é que ela valoriza a qualidade das conexões. No mundo de hoje, onde a quantidade de contatos frequentemente é vista como um sinal de sucesso, algumas pessoas preferem investir em relacionamentos mais significativos. Elas entendem que amizades verdadeiras são aquelas que oferecem apoio, compreensão e aceitação mútua. Ter poucos amigos não é algo negativo, muito pelo contrário. Isso demonstra que a pessoa é seletiva e busca cultivar amizades profundas e autênticas. Ela prefere investir seu tempo e energia em conexões que realmente importam, onde pode confiar, ser ela mesma e encontrar apoio verdadeiro. Ao focar na qualidade em vez da quantidade, essas pessoas acabam formando laços mais fortes e duradouros. Além disso, valorizar a qualidade das amizades demonstra maturidade emocional e discernimento. Indica que a pessoa sabe o que procura em um amigo e que tem coragem para ser fiel a seus próprios valores, sem se preocupar com pressões sociais para ser popular ou se encaixar em grupos grandes. Então, se você tem poucos amigos, saiba que isso é um sinal de que você compreende o valor de relacionamentos sinceros e autênticos. Continue priorizando conexões que agreguem valor à sua vida. E lembre-se de que a qualidade das amizades é sempre mais importante do que a quantidade. O segundo motivo pelo qual uma pessoa pode ter poucos amigos é a independência emocional. Algumas pessoas têm uma forte capacidade de se sentirem bem consigo mesmas, encontrando satisfação em sua própria companhia. Elas não precisam de um grande círculo social para se sentirem completas, pois são autossuficientes em termos emocionais. Essa independência emocional é um sinal de maturidade e autoconfiança. Pessoas assim são capazes de encontrar alegria em suas atividades, hobbies e interesses sem depender da aprovação ou validação de um grande grupo de amigos. Em vez disso, elas dedicam seu tempo a atividades que as fazem felizes e buscam relacionamentos que realmente importam. Além disso, a independência emocional permite que essas pessoas construam amizades com base na autenticidade, em vez de se sentirem pressionadas a seguir a multidão ou se encaixar em grupos grandes. Elas têm coragem de dizer não a amizades superficiais e se concentram em relacionamentos que realmente agregam valor à sua vida. Se você é uma pessoa independente emocionalmente, reconheça esse traço como uma força. Saber estar bem consigo mesmo é algo raro e valioso e demonstra que você tem a capacidade de encontrar paz e felicidade em sua própria companhia. O terceiro motivo pelo qual uma pessoa tem poucos amigos é que ela valoriza a autenticidade nas amizades. Pessoas que buscam autenticidade preferem estar rodeadas por aqueles com quem podem ser elas mesmas, sem filtros ou máscaras. Elas querem se sentir aceitas como são e desejam o mesmo para seus amigos. Em vez de buscar um grande círculo social, preferem relações genuínas onde não precisam fingir ou corresponder a expectativas alheias. Essas pessoas entendem que amizades verdadeiras exigem vulnerabilidade e honestidade e escolhem amigos que compartilham desses valores. Valorizar a autenticidade nas amizades significa evitar relações superficiais ou baseadas em interesses momentâneos. Isso demonstra um profundo entendimento de que conexões verdadeiras são construídas com base na confiança, respeito mútuo e aceitação. Portanto, se você é uma pessoa que tem poucos amigos, é provável que você esteja buscando a autenticidade e significado em suas relações. Continue cultivando amizades que refletem quem você realmente é e que tragam à tona o melhor em você e nos outros. O quarto motivo pelo qual uma pessoa tem poucos amigos é que ela prioriza suas metas pessoais e profissionais. Pessoas com objetivos claros e bem definidos tendem a focar seus esforços no crescimento e desenvolvimento de suas carreiras, hobbies ou interesses pessoais. Esse foco pode fazer com que elas mantenham um círculo social menor, mas mais alinhado com seus valores e ambições. Ter poucos amigos não significa que elas não valorizem relacionamentos, mas sim que buscam amizades que compreendam e respeitem suas metas. Essas pessoas querem amigos que apoiem seus sonhos e que as encorajem a seguir seus objetivos, ao invés de distraí-las ou desmotivá-las. Elas preferem gastar seu tempo livre cultivando suas paixões, aprendendo algo novo ou se aprimorando, ao invés de participar de eventos sociais onde não se sentem verdadeiramente conectadas. Esse foco nos objetivos pessoais faz com que priorizem qualidade nas amizades e encontrem inspiração em poucas, mas importantes conexões. Portanto, se você tem poucos amigos porque prioriza suas metas, reconheça que essa é uma forma de manter sua vida alinhada com suas prioridades e sonhos. Continue buscando amizades que respeitem suas ambições e compreendam a importância de sua jornada pessoal. O quinto motivo pelo qual uma pessoa pode ter poucos amigos é a apreciação pela paz e simplicidade. Em um mundo tão agitado e repleto de estímulos, algumas pessoas preferem manter seus círculos sociais menores para cultivar um estilo de vida mais tranquilo e significativo. Ter poucos amigos permite que essas pessoas concentrem suas energias em relacionamentos que tragam paz e compreensão, evitando o desgaste emocional que muitas vezes acompanha grupos sociais maiores e complexos. Elas buscam simplicidade nas relações, onde podem estar à vontade sem a pressão de agradar ou se adequar a expectativas sociais. Além disso, um círculo menor oferece a liberdade de passar mais tempo em atividades que proporcionam paz e equilíbrio, como ler um livro, meditar ou passar tempo na natureza. Elas entendem que cultivar a própria paz interior é fundamental e que as amizades certas podem contribuir para esse estado de espírito. Se você aprecia a paz e a simplicidade, ter poucos amigos pode ser uma forma de manter sua vida alinhada com esses valores. Escolha amizades que tragam calma e positividade e continue apreciando a beleza das coisas simples. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Olli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto